Oi gente, meu nome é Milton, eu sou estudante de farmácia e aluno de iniciação científica pelo Laboratório de Estudos em Microbiologia de Alimentos, que é orientado pela professora Mariana Roselino e sou tuturado pela doutoranda lá do Laboratório Genaína Carvalho. Então, meu projeto de pesquisa é a avaliação in vitro do potencial probiótico frente aos fungos do gênero câncer. Inicialmente, os objetivos do projeto de iniciação científica eram práticos, porém com a chegada da pandemia de Covid-19, os laboratórios foram fechados e assim foi feita uma revisão relacionada ao tema de pesquisa. Então, para começar no tema de pesquisa, vou falar um pouco sobre probióticos, que a Anvisa define como micro-organismos vivos, que quando administrados em uma quantidade adequada conferem benefícios à saúde do indivíduo. Esses benefícios podem ser imunológicos, como modular o perfil das citocinas, índulos e tolerância aos antígenos alimentares, e também podem ser benefícios não imunológicos, como competir com os patógenos pelos nutrientes, conferindo proteção contra as inflamações e infecções, como as causadas por fungos do gênero cânida. Os principais micro-organismos probióticos são do gênero lactobacillus e bifidobactérium, mas também podem ser encontrados exemplos de Saccharomyces, E.coli, Pacillus. E assim, os probióticos podem ser incluídos na preparação de vários produtos, incluindo alimentos, medicamentos e suplementos. Então, falando sobre a cândida que eu citei anteriormente, a cândida é um gênero de fungos que possui cerca de 200 espécies e elas podem residir como comensais, coexistindo com a microbiota normal dos indivíduos sadios. Entretanto, quando há uma alteração no balanço normal da microbiota ou o sistema imune do hospedeiro encontra-se comprometido, as espécies do gênero cândida tendem a se tornar patogênicas, levando a uma infecção chamada candidíase. Quando a origem pode ser endógena, quando oriunda da microbiota, ou exógena, quando com uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. O principal agente da candidíase é a cândida A. responsável por 85% a 90% dos casos, seguido por outras espécies de cândida, como a cândida Glabarata e a cândida Tropicalis. Então, o objetivo da revisão é realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de lactobacilos probióticos no tratamento de infecções causadas por fungos do gênero cândida, investigando assim as formas de uso, com seus efeitos e implicações. Para realizar a revisão, foram buscados artigos nos periódicos PubMed e Cielo Web of Science, usando as palavras-chave probiótico, lactobacilo, tratamento e cândida, assim como as suas variações em inglês. Foram encontrados cerca de 290 artigos e 15 artigos, depois do processo de lida, toda essa metodologia foi escrita em uma revisão, 15 artigos foram selecionados para a confecção da revisão. Então, os primeiros resultados são apresentados na tabela 1, que mostra os resultados de trabalhos que usaram a metodologia in vitro, no uso de diferentes lactobacilos com ação contra várias espécies de cândida. Os artigos avaliados apresentam diferentes medidas para inferir a ação dos lactobacilos, como unidade formadora de colônia, são as UFCs, inibição da formação de biofilmes e outros métodos de misturação da atividade antifúngica dos lactobacilos sobre as espécies de cândida. Como pode ser visto aqui no quadro 1, os lactobacilos mostraram atividade inibidora contra as espécies de cândida, como no artigo de Kang, que a quantidade de unidade formadora de colônia da cândida albicas, quando em conjunto com uma mistura de lactobacilos fermento e plantaram, resultou em um valor bem menor, quando comparado com as culturas apenas com a cândida. No trabalho de arte, por exemplo, pode-se observar que houve produção de atividade antifúngica semelhante, inclusive, a medicamentos de referência para o tratamento da candidíase, que é o fluconazol. Aqui temos a segunda parte do quadro com resultados in vitro, que é a continuação do slide anterior, deixando clara em evidências, assim, a capacidade dos lactobacilos de agir contra diversas espécies de cândida. No quadro 2, temos os resultados do trabalho em vivo, que associam diretamente a relação entre lactobacilos e cândida, como no trabalho de Davar, que observou que o uso de lactobacilos acidófilos reduziu a reincidência da gangliase pós tratamento da farmacoterapia tradicional, passando de uma recorrência de 35,55% no grupo placebo, que não usou os lactobacilos, para 7,2% para o grupo de mulheres que fizeram o uso do probiótico. Em estudos com animais, os resultados também sugerem que o uso de lactobacilos pode proporcionar uma maior cura das infecções fúngicas com cândida, quando comparado ao grupo que não fazem uso de lactobacilos. Assim, a gente pode concluir que sim, a grande maioria dos estudos sugerem que diversas espécies de lactobacilos podem agir diretamente contra a cândida, podendo sim ser o aliado bem importante junto com a farmacoterapia tradicional, proporcionando maior taxa de cura e menor taxa de reincidência. É isso, eu queria agradecer ao PIB, que é o CNPq e ao Congresso Ufro pela oportunidade de apresentar meu trabalho, e ao Lima por ter me acolhido e ter proporcionado a escrita desse artigo. Aqui está o meu contato, as referências utilizadas, e é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.